No ar, novela Meu Império. José Alfredo e Bigodon têm uma conversa dura com Dão Lucas Filho, que parece não conseguir ser imperador. Menino enroladinho, sua chance de virar imperador não decola de jeito nenhum, rapaz. É, eu tô fazendo de tudo, tudo que aprendi com vocês, promessas, promessas, e não consigo decolar. Fui até dar um voo no meu helicóptero, só pra ter a sensação de que tô subindo. Você já falou com Martaiana? Ela é a rainha do embromeixo, da enrolação. Pô, eu já fiz de tudo, já prometi tanto esse negócio de punk, nem sei mais o que que é punk mesmo. Já prometi o alô doutor e já pensei em criar também o alô delegado, o alô professor, alô pizza, alô piloto de helicóptero. Você deveria ter sido imperador quando minha filha mandava há 30 anos, você tem sorte com 30? Nem me fale mais de 30, pra piorar minha vida, agora o meu adversário disparou. Nas pesquisas ele tá com 30 pontos na minha frente, olha que coisa, 30% de vantagem sobre mim. 30 vezes não! Oh, coitado! Ah, 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 ah O que é isso?